Eu quero te levar até o Calvário pra você entender o quanto você é amado O quanto você tem valor pro Senhor O universo chora, o sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou Te amo, Senhor E os pais o abandonou Cessou o seu respirar Em trevas se entregou pro filho A guerra começou, a morte enfrentou Todo o poder das trevas venceu E a terra estendeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá Teu grande amor Oh, morte onde está O Rei ressuscitou O Rei venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 Pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Pra sempre exaltar Pra sempre adorando Pra sempre Ele é me ressuscitou Ressuscitou Pra sempre exaltar Pra sempre Ele é me ressuscitou 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 Aleluia Eu sei que o meu Redentor vive Eu sei que o meu Redentor vive Ele venceu a morte O inferno achou que tinha ganhado Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Aleluia Eu sei que o meu Redentor vive Eu sei que o meu Redentor vive